Skyroom sempre mulheres bonitas, fala o seu nome meu amor Karine Vem sempre na boate? Sim, eu trabalho aqui Você faz o que na boate? Qual que é o seu bebê? Eu sou atendente de camarote Atendente de camarote, é a boate sempre lotada, é sempre sucesso? Sim, graças a Deus Convida a galera para vir para a boate Venha para Skyroom, você não vai se arrepender muito bom É isso aí pessoal Aqui no tabacaria, chapelaria, peã Uma parte de isqueiro aqui Se ele é cautre, gosta de uma festa cautre Tem fivela também, vários tipos de fivela Tem parte de cutelaria Tem carteira em couro Tem um porta whisky No mercado central de Ribeirão Preto 36, 368129 Vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada É isso aí pessoal A gente abre mais uma bateria de um programa de agenda comercial E agora hoje Aqui na Quisca está lotada Muita gente bonita Galera badalada E olha Eu vou conversar com esse meu parceiro Vai bater o nome Pedro Henrique Pedro, a primeira vez que você vem daqui Não vem sempre Primeira vez aqui E na Santa Casa Adorei Eu tô indo como camarote Adorei Você é de Ribeirão Preto mesmo? Sou Ribeirão Preto mesmo Agora vem cá Você curte o Ribeirão Preto mesmo? Eu sou mesmo pra conhecer a casa Viveria eletrônica Viveria eletrônica Você veio com amigos, namorada E com um grupo de amigos, de aniversariantes Qual é o nome do grupo? Oi? Qual é o nome do grupo de amigos? Eu vou comitir, não fiquei A gente veio como aniversariante Convidado Quem que tá aniversariando hoje? Lucas Daqui a pouquinho eu vou lá e a gente vai cantar um parabéns pra ele Combinado? Combinado Agora vem cá Os dois ficam até o sol raiar Vamos! Você é um aniversariante aqui na Kiss? Oi Gabi! Oi Edson Tudo bom? É seu aniversário hoje? Eu E você veio no grupo de quantas pessoas? Eu sou! Toda a semana que eu tinha um rapaz Meu Deus do céu Tá curtindo a balada e aproveitou pra esse dia que esse dia é tão lindo que é o seu aniversário? Pois é, tem que aproveitar, né? Barates Aerefossos e Cristina Valdeira Hoje tá curtindo a balada? Muito boa Vem como amigos? Vem com todo mundo que tá aqui Quantas pessoas? 10 10 pessoas Hoje vai ficar até o sol raiar? Com certeza Muito bom te ver Aproveita a balada Dança um pouquinho Dança um pouquinho Vem na balada pela primeira vez ou vem sempre aqui? Vem sempre Vem sempre Sempre Vem sempre Vem sempre Vem sempre E oferece o aniversário que oferece o aniversário de todos os seus fluminados Agora vem cá Eu tô vendo que vocês estão fortes Vocês estão valendo muito Mais ou menos Mais ou menos Já beijou muito Na boca Hã? Já beijou muito na boca? Não, não, não muito Tá só curtindo? Só curtindo Tá certo então Eu tô ao lado dela Se apresente pro pessoal Qual teu nome? Tá gelado Ferrado Tá sempre na boate? Tá legal Muito bom Aniversário de um amigo aí Junto um sertanejo Que é da nossa terra Tá muito bom mesmo Agora vem cá A gente tava batendo um papo antes E você falou que tá meio triste Meio na fossa Brigou com o namorado? Não, Jack A gente segue em frente, né? Nada como um dia após o outro Mas depressão aqui não tem não Ah, mas olha Não pode ficar triste não Tem que curtir a balada Aproveitar o máximo Beijar muito a boca Porque você é lindona, minha filha Já vai você arrumar alguém Que vai, olha Falar pra você Eu te amo Eu quero casar com você Vou ficar consigo Até o final da minha vida É, eu sou isso De todo mundo, né? Eu sou isso De todo mundo E pra isso A gente tem que acreditar Com certeza Ela tá doida Pirada Louca pra mexer Vai, gatinha Desce aí Que eu quero ver Ela tá doida Pirada Louca pra mexer Vai Eu quero aproveitar também Eu tô passando mal Fala seu nome, lindão Raul Vem cá Você vem sempre na boate Que isso é a primeira vez Não, vem sempre Vem sempre Vem sempre Tá com a namorada, né? É Eu meio queira Eu meio queira Porque senão a namorada Me bate A namorada, ó Ela tá com a peixeira Na mão Eu ao meu lado Minha amiga Fer Ô Fer, seu namorado Dança muito, hein, mulher? Tá bom trabalho Tá bom trabalho Tá bom trabalho Tá bom trabalho Você tem que tomar conta Demais Fica sempre segurando na rédea Música Madeireira e materiais para construção Gaturamo Com mais de 20 anos no segmento vem mostrando que é possível trabalhar aplicando uma filosofia de honestidade, seriedade, respeito e satisfação Todo o nosso material disponível em pronta entrega para toda a região Se você precisa de material para sua obra, de pequeno, médio e grande porte Você encontra na Gaturamo Madeireira e materiais para construção Em parceria com a Amanco Tubos e Conexões Prefira a marca Tubos e Conexões que mais cresce no país Amanco, a marca da inovação Amanco Amanco Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta Diploma na minha mão, sorriso, formatura Não fui seu orgulho diretor Sobreviver é ser a regra Vale mais o meu exemplo Do que milhares de palavras É nóis, Ribeirão Preto Consciência X atual Seja em paz Flash Panfletagens Distribuição de folhetos em Ribeirão e toda a região 14 anos de tradição e qualidade Eleita a melhor empresa de panfletagens de Ribeirão e região Frota de 6 veículos Equipes uniformizadas Ligue e faça um orçamento sem compromisso 3974-1208 www.flashpanfletagem.com.br Cama do Pagote E aí 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 Que beleza! Ha 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 ha! Tá chegando a hora de te encontrar E a ansiedade vai chegar ao fim Tô com medo, mesmo assim vou perguntar Coisa não já tem, agora quero sim Se já percebeu esse desejo em meu olhar Vou ser mais sincero e pra você me deixar Olá pessoal do Agenda Comercial, a gente tá começando mais um bloco E agora eu estou aonde? Aqui nessa chácara Uma chácara bonita, uma chácara gostosa, chácara Rabelo Aqui próximo da onde? Motel Savannah Xiiiins! Falou de Motel Savannah, a coisa fica estranha, não fica? Bom, mas ao meu lado, meu grande parceiro Minelli Fazendo sua segunda festa, eu acho, chama Good Feeling É a segunda festa, né Minelli? Boa noite É a segunda edição de uma festa, a primeira foi sucesso, graças a Deus, em dezembro E todo mundo pediu quando acabou a festa, no dia da festa mesmo, eu pedi Cadê a segunda edição? Cadê a segunda edição? E a gente ia fazer até em dezembro, mas não consegui esperar Por que é Good Feeling? Eu acho que é por causa da música daquele cantor de rap, é, Agara Feeling Então, surgiu o nome e virou isso E hoje, casa lotada, a chácara está assim, bombando Muita gente, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha tanta gente na festa E o que está tendo de bom para o pessoal que está vindo curtir aqui hoje? Olha, o preço está acessível E é uma festa open bar, bebida de qualidade Uma line está excelente, várias atrações Até uma atração internacional, que tocava em Londres Eloy, é isso? Eloy, tocava em Londres e veio fazer uma participação na nossa festa aí Espero que vocês venham sempre nos meus eventos É isso aí pessoal da Renda Comercial E a gente está aqui, chácara, abelo E agora a festa maravilhosa aqui é a Good Feeling E você que está curtindo essa banda aí maravilhosa Curta um pouquinho Carol, está gostando da balada hoje? Pra caramba Balada open bar, barata, muita gente bonita, boa música, vale a pena Super E você veio em uma turma de quantos amigos? Está eu com as meninas ali, umas três Veio solteira, veio casada? Solteira Está paqueirando? Ah, mas não sei Um pouquinho só, né? Aham Casado então, está curtindo agora a banda? Claro Curte o ventanejo? Muito Dança bem? Não Não Não, só gosta de ouvir uma boa música Oi? Só escuta uma boa música É, eu gosto que eu venho uma balada bonita, gente bonita, o Chácara Rabelo E quem eu encontro aqui é o meu amigo Tim Oi Tim, você não quer uma balada, hein rapaz? Ah, hoje não tem como, né Jack? Sabadão, dia de curtida Agora vem cá, está curtindo a Chácara Rabelo? Good Feeling É a primeira vez que eu venho aqui, mas agora é decepcional o lugar aqui, muito lindo mesmo Mas vem cá, cá está lotada, muita gente bonita, festa bombando, está paqueirando bastante? Ah, tem umas gatinhas aí, né? Chegamos agora, estamos dando uma olhadinha aí Falando logo, a gente joga uma zira Agora vem cá, a festa promete ficar até o sol raiar, você vai ficar até o sol raiar também? Com certeza, só saio daqui na hora que o palco estiver desmontando Obrigado pelo seu carinho para a balada, tudo bem, Tim? Também, obrigado, Jack Ô meu Deus do céu, eu sempre encontro grandes amigos Você está bem, lindão? Eu estou bem, você Fala o seu nome para a galera Wilson Roberto Venho hoje curtir a balada aqui na Chácara Rabelo? Nossa, é muito bom Good Feeling Nossa, é muito bom Arrosa para a galera ver você dançando, vai lá Ô meu Deus do céu, você está bem, rapaz? Ah, estou bem Fala o seu nome para a galera É Junito Oliveira, é nóis Vem cá, você adora uma balada, hein? Ah, mas tem que gostar, você também não gosta? Tu não perde nenhuma balada, rapaz Ah, estou sempre em todas Aqui que eu encontro esse fenômeno da música Ele está sempre na balada Está bem, bonito? Está bem, lindão Vem você, professor Você não para na balada Não para, tem que aproveitar até o último segundo Estou desejando a mim bater os meninos que eu estou no ano da festa Segunda edição da festa Good Feeling Grande menina e até sucesso Sucesso Começando agora os meninos Segundo ano que eu estou vindo na festa também Vamos curtir agora que a festa está legal Fala um pouco aí do seu trabalho Então, meu trabalho é com festa também Divulgando Ajudando os meninos a fazer uma grande festa Canta Canta Canta, de vez em quando Canta Danço É isso aí mesmo Tem, olha Vem cá, vamos dar um pouquinho da Copa Está acreditando no Brasil? Estou acreditando Até o último segundo Essa ausência do melhor menino que tem O Neymar Júnior Ele se machucou agora Mas o Brasil tem O Brasil tem O Brasil tem O Brasil tem Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Meu Deus do céu, quanta gente apaixonada aqui na festa Tá curtindo a balada, meu amor? Tô, curtindo muito É a segunda edição de Goldfilling É a segunda vez que você vem na chácara? É, segunda vez Tá aproveitando pra paquerar? Ah, mais ou menos Será que hoje sai aquele beijinho na boca? Ah, espero E vocês vieram num grupo de quantos amigos? Quatro Só vieram vocês quatro mesmo? Vocês são modelos, é? Menina, mas quanta gente bonita Obrigada Agora vem cá, o que vocês estão mais gostando na festa? O som Tá muito bom Já já tem um DJ aqui americano, hein? É muito bom Bom demais E vocês que estão em casa, não sai daí não Tá tendo uma música que é apaixonado Eu tô sonhando pertinho dele E ele vai cantar um pouquinho pra vocês Dá uma olhada, olha E aí galera Fazer esse povo chorar um pouquinho com recaídas Vitor Hugo e Monteiro, curte lá no Facebook Vou até tirar uma foto desse momento Vou até tirar uma foto desse momento Vou te esquecer pra mim Assim, ó E aí Você pode Ficar o que você quiser Não tem nada a ver E aí E aí Eu não adoro em você Mas aqui na história Enquanto a hora em domina Não quero saber